A paz do Senhor, meus irmãos! Nós estamos aqui mais uma vez para junto crescermos em graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com você uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 2, que diz assim Essa história vai dizer que eles estavam lavando as redes depois de uma noite inteira tendo pescado e não apanharam nada. Eles não estavam pescando para se distrair. Pedro não foi pescar por uma diversão. Pedro foi pescar porque essa era a sua profissão. Era dali, da pescaria, que ele tirava o sustento para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. O próprio barco em que ele usava para pescar, com certeza, fora comprado com o dinheiro da pesca. É que tem um hino muito conhecido que diz Quem mandou lavar as redes, quem mandou você parar? Pedro está lavando as redes, mas a sua intenção não é parar. Se a sua intenção fosse parar, ele não iria estar preocupado em, após chegar de uma maratona de pesca, lavar as suas redes. Ele poderia ir para sua casa descansar e isso ele podia fazer depois. Mas ele está lavando as redes porque tem a intenção de, quando cair a noite, novamente ele tornar a pescar. Sabe o que o Senhor falou comigo? Que ele está à procura de pessoas que saibam lidar com as frustrações, que saibam lidar com as dificuldades, que saibam lidar com os imprevistos que acontecem no seu dia. Todo dia é acostumado a apanhar peixes e a vender peixes para os seus clientes que o esperavam na beira da praia. Mas a Bíblia diz que naquele dia ele nada apanhou. Que aquele dia foi o dia mau. Aquele dia ele teve que ver os seus clientes indo comprar peixe com a concorrência. Mas ele não desistiu. Ele está lavando as redes para no cair da noite, novamente, tornar a pescar. Nós devemos olhar para esse texto e ter isso como lição. Os dias maus, as adversidades, as dificuldades, elas chegam para todo mundo. Mas ela não pode te fazer parar. Você precisa entender que esse dia não vai durar para sempre. No cair da noite vai passar. E ao amanhecer o dia, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Em nome de Jesus. Nada do que você está vivendo hoje é para sempre. Vai amanhecer o dia. E quando amanhecer o dia, o nome do Senhor será glorificado. Pedro nem esperou amanhecer o dia. Jesus olha para o barco dele, entra no barco dele, prega para a multidão. E logo após, segue com ele ao mar alto. E lá acontece a pesca maravilhosa. Não desista. Aprenda a lidar com as dificuldades. Aprenda a lidar com as adversidades. E entenda que ela não dura para sempre. Uma hora ela vai passar. Amém? Eu quero orar por você. Ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro a ti, Senhor, para que a mão poderosa do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Te agradecemos por mais um dia de graça. Por mais um dia da tua paz, do teu amor. Ó Pai, eu venho orar a ti para que o Senhor nos abençoe. Nos capacite, Senhor. Aumenta a fé no nosso coração. Para não desfalecermos e nem desistirmos nos contratempos, nos dias das adversidades, nos dias das dificuldades. Mas que possamos aprender a lidar com as frustrações, com as dificuldades que nos aparecem com o dia mau. Porque nós sabemos, Senhor, que embora choramos uma noite inteira e sejamos frustrados e angustiados, O Senhor é maior sobre as nossas vidas. E ao amanhecer o dia, glorificar o teu nome sobre as nossas vidas, sobre o momento que estamos passando, sobre as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Ser conosco, ó Pai. Nos abençoando. Em nome de Jesus. Deus abençoe.